Fala galera, SargentoHack1967 do Nós Nerds, esse é o nosso canal do YouTube e com vocês a minha impressão da E3. Eu tenho quatro tópicos pra falar agora rapidamente da E3 pra vocês, eu tenho pouco tempo pra falar muita coisa, então vou ser bastante direto, tá? A primeira coisa que eu gostaria de falar pra vocês da E3 é que a produção, a compra do Double Fine Productions, que foi a grande jogada dessa E3, ela comprou a Double Fine, ela botou a Double Fine no palco e finalizou os quatorze party que ela fez. Entendam bem, muita gente tá falando, é porque eram capitais exclusivos, não foram anunciados quatorze exclusivos. Foram anunciados quatorze jogos for party, quatorze jogos feitos por empresas da Microsoft. Ah, não é exclusivo, mas é feito por ela, o dinheiro vai pra caixa dela. Eu prefiro vender picolé no campo de futebol pra torcida A e pra torcida B do que só vender pra uma torcida. Eu ganho o estádio inteiro. E é essa a ideia da Microsoft, em venda de jogos. Percebam, ganhar dinheiro. Ela não faz jogo porque ela ama fazer jogo para os jogadores ficarem felizes, ok? Então, os quatorze, os estúdios lá, os quatorze jogos que estavam no palco, a gente vai passar aqui rapidinho, daqui a pouco, ó. Psychonaut 12 é o primeiro que entrou lá no palco e pá, galera. E tá, ó. Vai estar, em dois mil e vinte, direto no Game Pass. E isso aqui é o legal. Todos os quatorze first parties estavam na game, vão estar no Game Pass Ultimate, né? Ou Game Pass, porque não sinal Ultimate. Ela também mostrou lá, muito rapidamente, tá? Um teaser pra deixar a galera com vontade, pra deixar a galera na vibe, na doidinha, na hype louca. O Scarlet. Qual é a ideia do Scarlet? O Scarlet, pra mim, na minha opinião, é um Xbox One Nex. Forte. Bombado. Fortão. Parrudo. Igual o Maximum de Life. É a minha versão, né? Como se eu fosse o X, ele é o Maximum de Life. O Scarlet é o Maximum de Life. Olha aí, ó. O poder do braço. Deixa pra lá. E o Max? Então vocês entenderam a comparação, né? O Max é o Scarlet. Exatamente. Muito mais poderoso, muito mais forte. Pra pra quê? Pra capacitar você de jogar jogos com capacidade gráfica de áudio cada vez maior. E prestem atenção no que eu vou dizer agora. Realidade aumentada, realidade virtual. esperem porque essa, na minha opinião, vai ser a grande jogada do futuro da Microsoft e de toda a empresa, a indústria de jogos. O Fuse pensa em jogo a Luiz. Por enquanto, não existem bons jogos e capacidade pra fazer bons jogos em 3D. Ou, perdão, em realidade virtual. Mas quando tiver, eles vão fazer, eles vão vender isso. E eu aguardo esse momento. Jogar jogo de carro com força, com óculos de realidade virtual, é fantástico. Só vou avisar isso pra vocês. Devagar. Bom, nuvem. Não tem o que falar. O xCloud é a grande jogada do momento. Jogar em nuvem, jogar por streaming é o grande futuro dos jogos. É você começar numa plataforma, passar pra outra e ir pra uma outra plataforma. É você estar jogando no teu console... Perdão. Ih, tá jogando no teu console. Vai no banheiro. Pega seu tablet. Vai lá jogar no banheiro. Porque você tá afim de jogar. Não parar de jogar enquanto você foi no banheiro. E você tá jogando no tablet quando você volta pra sala. Estão vendo novela na TV. Você não vai poder jogar. Você fica com raiva. Fala, ah, eu vou lá pra esquina conversar com meu amigo no barzinho. Pega, pega teu celular. Chega no barzinho e você fica jogando no celular. Aquele mesmo jogo que você tá jogando no teu Xbox, no teu tablet. E você tá jogando no barzinho, no celular. Aí o teu amigo vira, pô, vamos jogar em casa. Pô, aqui vai. Tá chovendo. Vamos sair daqui. Você vai pra casa do seu amigo. Entra lá. Logo no PC dele. Ele no console e você no PC. E no PC dele você põe a sua conta e você joga o jogo que você estava jogando. Na sua sala, no seu banheiro, no seu tablet, no seu celular, no PC dele. E ele tá jogando com você. E crossplay lá na hora. Olha que legal. Você poder tá com o seu jogo indo pra onde você for. A hora que você for. Como você quiser. Essa é a ideia do Cloud. Eu digo mais. Cloud não é pra matar o jogo game. Não é pra matar PC. É pra dar mais possibilidades. Imaginem quantas pessoas hoje, que ainda no Brasil, tem um Xbox 360, tem um Xbox One Fats, como a gente chama, né? O primeiro Xbox One. Que vão poder jogar jogos dessa geração sem precisar fazer um upgrade de equipamento. Da próxima geração, como estão falando, eu não acredito que é próxima geração. Já que os jogos vão jogar, rodar também. No Xbox One X ou no Xbox One S. Não é próxima geração. Eles vão estar jogando nos mesmos padrões que as pessoas vão estar jogando. No Scarlet. E é isso que é legal. Você poder pegar um tablet e poder jogar um jogo como eu jogo no console. Isso é o legal do Cloud. E ajudar a processar os seus jogos cada vez mais. Tá? Também apareceu lá o Elite, que é muito legal, mas infelizmente não vem pro Brasil. Preço de 180 dólares. Só se milagres acontecessem. Cara, e os jogos? Jogos, ó. Age of Empires. Jogaço. Joguei muito. Esse mesmo, ó. Age of Empires. Eu posso dizer pra vocês que foi a minha primeira experiência em jogo multiplayer. Eu joguei numa rede na minha casa. Eu montei uma rede com amigos e joguei. Eu e um amigo meu. No terceiro eu não consegui jogar. Mas eu e um amigo meu ficamos jogando Age of Empires 2, cara. Eu lembro até hoje isso. Cara, é muito legal. Battle Toads vem aí também. Perfari. Bruxas de Blair. Blair Witch. Blinded. Borderlands. Crossfire, que é o lançamento inicial no próprio Xbox. Em console. Cyber Tank. Dragon Ball. Die Light. Gente, sem contar os Indies. Sem contar o DLC do Forza. O Gear 5. O Gear Pop, que vem pra PC, pra celular. Halo Infinity, que vem em 2020. Ó o Lego Star Wars, trazendo toda a saga do Star Wars, que vai ser muito legal. Fly Simulator, que tem muita gente querendo muito botar a mão nisso. O Minecraft Dungeons, que vem pra multiplataforma e vai encher a Microsoft de dinheiro com isso. Tá? Ori. Também. Phantasy Star Online, que vai chegar agora no Xbox. RPG Time The Legend of Bright. Também. Tem Speed Fighter. Tem o CFKids. Gente. Jogo que não acabou mais de passar. E foi de Party. E Party Party. E Party Party. E Mario... Não, Mario Party não veio. Ainda. 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 Calma. Quem chega lá. Tá? Várias coisas que vocês estão vendo aí. E eu vou dizer pra vocês. A E3 foi muito boa na Microsoft. O problema é que muita gente ficou. Ah, eu quero que venha isso. Ah, eu quero que venha aquilo. Eu quero que venha aquilo outro. Ninguém se preocupa. Eu vou ver o que vem. Ficou no eu quero. Não veio. Não veio. Ah, não gostei. Porque não veio o jogo que eu quero. Ah, eu não gostei. Vocês parecem criança. Parece criança mimada. Não veio cereja no meu pedaço de tarta. Não é dão. É. A vida não é assim não, gente. A vida é o que a gente recebe e o que a gente faz com que a gente recebe. Receberam. Aproveitem. Curtam. Pare de reclamar com o que não veio. E vocês não ganham. Essa é a minha opinião da E3 e da Xbox. Nota. Vai lá. Vou dar nota. Vocês querem? 10 e 10. Fechou. Bonito. Bacana. Veio pra mostrar o que tinha que mostrar. Mais de tantos. 30 jogos. Mais de 14 jogos. Flores party. Lançamentos mundiais. Gente em palco. Notícias fantásticas. Fechou. Bonitinho. Redondinho. Quer dizer. Quadradinho. Tá? Ela fecha quadradinho. Ela vai fazer o que ela quer. E ela faz exatamente o que ela quer. Não tem show. Não tem jogo pra 2025. Não tem jogo pra 2030. Ela mostra o jogo que ela tá ali. Pra lançar. Você vai jogar antes da próxima E3. Na pior das hipóteses. Um pouquinho depois da próxima E3. Isso é. Respeito a você. Que é o consumidor da Microsoft. Isso é o respeito que a Microsoft tem com você consumidor. Ela não promete algo que ela não vai te dar. Ela promete que te entrega. Quando não entrega não é porque ela não entrega. Ok? Tá aí ó. Nosnerds.com.br é nosso blog. Nosso canal Youtube é Nosnerds. Nosso Mixer é Nosnerds. Nosso Instagram é Nosnerds. Nosso Twitter também é Nosnerds. Meu telefone de casa eu não vou dar não. Tá? Valeu. Brigadão. Sargento Rock1967. Nosnerds. Beijo. Aqui ó. Bye. E Prosperidade.